Bom dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa segunda-feira, dia 31 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito, eu começo agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Francisco Saraiva, Gustavo Franzoi, o Pedro Vacaro, o Paulo Pires, a Raiza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só acessar o endereço apoia.se barra lupo matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o cancelamento do Coma One, que era aquele kit de R$ 1.000 que o programador George Hotz ia lançar ainda nesse ano para transformar carros tradicionais em carros autônomos. Ele anunciou o lançamento limitado desse kit há um pouco mais de um mês e deixou o mercado bastante surpreso, né? Mas eis que na sexta-feira ele anunciou o cancelamento do produto de forma inesperada. Esse cancelamento aconteceu depois que a espécie de Detran dos Estados Unidos pediu para ele fornecer uma série de documentos regulatórios e pesquisas de segurança, que eram coisas que ele não tinha. Aí, ao invés de correr atrás disso, ele resolveu abandonar o projeto inteiro, falando que não tem paciência para ficar lidando com advogados e órgãos regulatórios. E falando em carros e advogados, na sexta-feira o Uber sofreu uma derrota em Londres depois que a justiça determinou que os motoristas do serviço não são freelancers, mas sim funcionários da companhia. Como resultado dessa decisão, agora os mais de 40 mil motoristas do Uber na Inglaterra vão ter direito a férias e folgas emuneradas, além de passar a receber salário mínimo também. Isso vai ter um impacto enorme no modelo de negócios do Uber e de quebra deve levar ainda mais cidades e países a tomarem essa mesma decisão. Ainda sobre decisões da justiça, saiu a sentença do hacker Ryan Collins, que foi quem ajudou a roubar e publicar diversas fotos íntimas de celebridades há uns dois anos. Depois de ter se declarado culpado como parte de um acordo com a justiça, ele foi condenado a um ano e meio de cadeia, o que dado o tamanho e a seriedade do vazamento que lhe proporcionou, acabou saindo bem barato. E agora o assunto é o Google, que reportou no final da semana passada os números do terceiro trimestre fiscal desse ano. A exemplo de quase todas as outras empresas que divulgaram números na semana passada, eles tiveram um trimestre bem forte, faturando US$ 22,4 bilhões durante o período. Isso representou um aumento de 20% em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o que ficou um pouco acima da expectativa do mercado e fez as ações da companhia subirem ali, quase de 3%, ao longo da sexta-feira. Ainda sobre o Google, a Sony liberou na sexta-feira o serviço PlayStation View para dispositivos Android TV de última geração. Para quem não sabe, o PlayStation View é essencialmente uma TV por assinatura da Sony e que dá acesso a até 100 canais de televisão nos Estados Unidos, custando ali entre 30 e 75 dólares por mês. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou na sexta-feira que vai pagar até 650 dólares para quem levar um MacBook numa das lojas dela lá nos Estados Unidos e quiser usar o computador como parte de pagamento de um Surface Book ou de um Surface Pro 4. Essa ação promocional vai até o dia 7 de novembro e é válida para quase 120 modelos diferentes de MacBooks e chega no momento que a disputa entre a Microsoft e a Apple acaba de esquentar bastante por conta dos anúncios da semana passada. Ainda sobre a Microsoft, ela lançou lá na Mac App Store o Skype for Business, que eu expliquei aqui como funciona dia desses. Essencialmente, essa é uma plataforma empresarial de videoconferências e colaboração que a Microsoft desenvolveu para tentar aumentar o alcance do Skype no mercado corporativo e se você quiser saber mais sobre isso, é só pegar o link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, o Twitter começou a testar no final da semana passada mais um jeito de otimizar o limite de mensagens sem que eles tenham que mexer ali no máximo de 140 caracteres. A bola da vez, na verdade, é uma promessa que eles tinham feito em maio e alguns usuários começaram a perceber que quando eles respondem um tweet para alguém, o nome do destinatário não aparece na contagem final. Em casos assim, aparece ali no tweet uma mensagem dizendo que aquilo é uma resposta para o usuário tal, o que inclusive confirma que isso só funciona para respostas. Se você só citar alguém num tweet qualquer, por exemplo, o nome da pessoa vai continuar aparecendo e contando, mas tá aí. Quase seis meses depois do anúncio, esse recurso finalmente está sendo testado e o negócio vai se torcer para que isso seja liberado logo para todo mundo. E falando no Twitter, a Bloomberg publicou uma matéria na sexta-feira comentando o fim do Vine. O post explica que isso foi resultado da migração da galera do Vine para outras plataformas, tipo o Snapchat e as cópias dele, o que neutralizou a rentabilidade do app. A matéria cita que em dois anos o número de usuários de Android com o Vine instalado caiu 80% e que por conta disso as contas famosas do Vine acabaram migrando para outras plataformas, levando com elas o público que ainda usava o app. E falando em redes sociais, o Facebook liberou na sexta-feira aqui no Brasil aquelas reações temáticas de Halloween, que eu comentei que ninguém sabia se ia chegar por aqui. Vale só lembrar que as reações que você mandar vão continuar valendo mesmo depois do fim dessa ação, então não vai mandar para ninguém só uma abóbora porque você achou ela bonitinha, senão no fim da semana ela vai voltar a mostrar o emoji bravo no lugar dela. Ainda sobre o Facebook, no final da semana passada eles anunciaram mais uma cópia do Snapchat. Dessa vez foi a câmera do app que ganhou recursos snapchaticos e é aquela coisa, você consegue tirar foto com filtro, com efeito, com rabisco, com máscara e tudo mais, e aí você escolhe para quem você quer mandar a imagem ou se ela pode aparecer para todo mundo. Depois de 24 horas a foto desaparece e a única adição que o Facebook fez aqui para diferenciar a novidade deles em relação ao Snapchat é que a galera tem a oportunidade de postar comentários nas fotos enquanto elas estão disponíveis. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, no fim da semana passada eles se envolveram numa polêmica depois que apareceu uma matéria no site ProPublica dizendo que os anunciantes conseguem excluir etnias na hora de exibir propagandas. Eles podem, por exemplo, fazer com que os anúncios deles não apareçam para usuários hispânicos, negros ou asiáticos, o que foi classificado como horripilante e até ilegal por um advogado especializado em direitos humanos que foi contatado pelo site para dar um parecer sobre a situação. Perguntado sobre isso, o Facebook fingiu surpresa com a reação negativa e disse que não tem racismo nenhum nesse filtro e falou que o objetivo deles não é excluir etnias, mas aumentar a afinidade dos anúncios. E por último, sobre o Facebook, mais problemas. A exemplo do que a Alemanha já tinha feito há umas duas semanas, agora foi a vez da União Europeia inteira pedir para a rede parar de repassar para o banco de dados do próprio Facebook as informações que eles coletam com a divisão do WhatsApp. Eles disseram que essa mudança repentina na regra do jogo que o Facebook fez é bastante preocupante e pediram esclarecimentos para a empresa que já está se mexendo para tentar resolver a situação. Agora ó, atenção para a galera que é fã dos celulares da linha Moto. No final da semana passada, um site de tecnologia da Indonésia publicou uma imagem do que eles falaram que é a lista de especificações do aparelho Moto M, que falam por aí que está para ser lançado. Segundo esse site, o aparelho vai chegar com 4 GB de RAM, 64 GB de espaço expansível com cartão micro SD, mas o que mais chama a atenção dele é a bateria, que eles falaram que vai ter nada menos do que 5.100 mAh, tá bom ou o que mais? Uma coisa que ficou faltando nesse vazamento foi a lista de specs das câmeras do dispositivo, mas se você quiser dar uma olhada nas fotos que já tinham vazado dele no começo do mês, ou que falaram pelo menos que era dele, é só pegar o link aqui na descrição. E agora o assunto é a Apple e o novo MacBook Pro. Quem deu uma espiada nas especificações dos novos computadores deve ter percebido que eles vêm com no máximo 16 GB de RAM, o que para algumas pessoas não é o suficiente numa máquina profissional. Com isso em mente, um leitor do site MacRumors enviou um e-mail para um dos executivos da Apple foi para o Phil Schiller perguntando o motivo desse limite. Pouco tempo depois, o Schiller respondeu dizendo que um sistema de 32 GB de RAM ia consumir bateria demais a ponto de não valer a pena fazer essa troca. Ainda sobre os novos computadores, o pessoal do Cnet bateu um papo com o Phil Schiller, com o Craig Federighi e com o Johnny Ive a respeito das novas máquinas e eu deixei o link para a conversa aqui na descrição. Eles comentam a demora de 4 anos para a Apple atualizar a linha do MacBook Pro, exploram as decisões que eles precisaram tomar para desenvolver a tal da Touch Bar e acabam com as esperanças de quem ainda queria ver no futuro um Mac com touchscreen. A conversa, na verdade, como um todo, é bem interessante para quem ficou empolgado com o que a Apple anunciou na semana passada e, como eu falei, o link está aqui na descrição e lá no loopmatinal.com. E por último, sobre a Apple ir fechando o episódio de hoje, eu vou falar que o lançamento do iPhone 7 no Brasil finalmente ganhou uma data oficial. Na sexta-feira, a Apple confirmou, depois de um vazamento do Magazine Luiza, que o iPhone vai ser lançado no dia 11 de novembro, também conhecido como sexta-feira que vem, e disse que a pré-venda começa agora, sexta-feira, dia 4. Já uma coisa que ela ainda não confirmou foi o preço dos novos aparelhos, e isso a gente provavelmente só vai descobrir mais por final dessa semana. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Enquanto isso, o Twiut... O Twiuter! A exemplo do que a Alemanha já tinha feito há umas duas semanas, agora foi Zavei. E acabam com as esperanças de quem des... Esperança de quem desesperava. Bonito, né? Não, terrível, né?